Fala aí galerinha, tudo beleza? A Franco Gameplay que na área para mais um vídeozão e hoje vamos conferir aqui a agenda de promoções e também festivais oficiais da Steam em 2023. Olha, a Valve divulgou a agenda completa dos eventos e nesse vídeo vamos conferir aqui cada uma delas. Mas antes já senta aí o dedo no like, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui, até porque com toda certeza eu vou trazer todas essas promoções e eventos para o canal. Mas agora chega aí de conversa sem mais enrolação e vamos aí para o que interessa. Bom, o primeiro evento aqui da lista é o Festival do Mistério, que está acontecendo desde o dia 20 de fevereiro e vai até o dia 27, no qual traz jogos do gênero de Mistério e também Detetive, no qual temos aí os clássicos jogos em promoção e também os atuais, além de várias demonstrações gratuitas que você pode aí baixar antes mesmo de você poder comprar o game. E logo em seguida já teremos a promoção de outono ou spring sale, como estamos acostumados a chamar, que vai acontecer entre os dias 16 e 23 de março, sendo considerada uma das maiores promoções sazonais do ano, reunindo aqui os melhores jogos nessa promoção. E agora, indo lá para o mês de abril, também temos um evento chamado Festival de Quebra-Cabeças, conhecido aí como Puzzle Fest para alguns, que irá começar no dia 24 de abril e terminar no dia 1º de maio. E nesse festival, como o próprio nome já diz, teremos muitos jogos com desconto no gênero aí de quebra-cabeça, além, claro, das demonstrações grátis. E ainda em maio, também teremos o Festival Esportivo ou Steam Sportfest, que vai ter início aí no dia 15 de maio e vai até o dia 22. E promete aqui trazer muitos descontos em jogos relacionados a futebol, corrida e luta, além de muitos outros. E provavelmente eles também vão liberar alguns jogos aí para você poder testar em forma de demonstrações. Agora, chegando em junho, vamos também ter um evento chamado Steam Vem Aí, que irá acontecer entre os dias 19 e 26 de junho, no qual traz muitas demonstrações de jogos que ainda serão lançados na plataforma. Ou seja, as desenvolvedoras liberam seus jogos de forma antecipada para que você possa testar aí, e caso você curta, já adiciona aí na sua lista de desejos, para que quando ele for lançado aí de forma oficial, você possa comprá-los mais rápido possível. E lá no finalzinho de junho, temos também mais uma grande promoção, essa aqui é a sazonal, chamada de promoção de férias, a famosa Steam Summer Sale, que vai ter início no dia 29 de junho e vai até o dia 13 de julho. E normalmente, essa promoção traz descontos em quase todos os jogos presentes na Steam. E ainda em julho, vamos ter aí o evento chamado de Festival Furtivo, que vai acontecer no dia 24 e vai até o dia 31 de julho. E esse evento sempre traz aí muitos jogos baratos, ao estilo aí, modo furtividade. E agora, entrando em agosto, vamos aí ter um evento chamado Festival de Romances Visuais, que vai acontecer entre os dias 7 e 14 de agosto. E esse evento não é tão conhecido assim, mas de forma geral, traz jogos que possuem o espírito da narração de histórias, através de arte e ficção interativa, com descontos e também demonstrações de jogos. Basicamente, se trata de jogos aí de apontar e clicar com muita história e romance. Agora, lá no finalzinho de agosto, chega o evento chamado Festival Estratégico da Steam, que vai acontecer entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro, que além dos descontos em jogos de estratégia, também traz demonstrações de jogos grátis. E ainda no mês de setembro, olha, não acaba nunca essas promoções, chega aí o evento chamado de Festival de Balas, que tem início no dia 25 de setembro e termina no dia 2 de outubro. E traz jogos baratos do gênero de tiro, além, claro, que algumas desenvolvedoras sempre liberam os seus jogos aí, pra você poder testar em forma de demonstração gratuita. E no mês de outubro, ainda teremos um evento chamado Steam Nest Fest, sendo aí o terceiro e último evento do ano, que vai acontecer entre os dia 9 e 16 de outubro. Já no final, lá de outubro, vai acontecer a Steam Halloween Sale, que começa no dia 26 e termina no dia 2 de novembro. E geralmente traz jogos aí de terror em promoção. Já em novembro, vamos ter a Steam Alto Unseio, ou como chamamos aqui no Brasil, promoção de primavera. Estendem mais uma grande promoção sazonal, que vai ter início no dia 21 de novembro e vai até o dia 28. E por se tratar de um grande evento de jogos baratos, além desses jogos aí que vão estar em promoção, ele também traz as indicações aos prêmios Steam. E a última promoção do ano, acredito eu, que seja a maior promoção sazonal da Steam. Chegamos aí na consagrada Steam Winter Sale, ou promoção de fim de ano, que começa em 21 de dezembro e termina em 4 de janeiro de 2024. E com certeza, essa promoção vale muito a pena em aproveitar, porque normalmente os descontos que acontecem nessa época são bem melhores e muitas pessoas esperam por demais aí essa promoção de final de ano para poder gastar o seu dinheiro suado e normalmente os preços são bem melhores mesmo. Bom, galerinha, esse aqui foi então a agenda da nossa consagrada Valve para o mês aí de promoções e eventos da Steam. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu likezão aí, se caso você gostou do vídeo e já te ajudou, e também já se inscreva aí também no canal, porque se você gosta desses eventos e jogos em promoções, eu procuro trazer sempre para vocês cada um desses eventos. E claro, você vai poder, além de aproveitar os jogos, economizar bastante. Então, muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo, nos vemos em um próximo, valeu, obrigado e fui!